Oi, espero que esteja tudo bem. Quero compartilhar hoje algumas passagens das escrituras que se referem aos elementos fundamentais da fé cristã. Então, é o começo de tudo que vai fundamentar a base da estrutura da nossa caminhada com Deus. Então, eu quero começar com a primeira passagem em 2 Timóteo 3, do versículo 16 ao 17. Isso, agora a gente vai falar um pouco do que é a palavra de Deus e da importância da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui está muito claro que a palavra é inspirada por Deus. Tudo que está na nossa Bíblia foi inspirado por Deus para que profetas, apóstolos e servos de Deus pudessem repassar toda essa escritura, esse ensino para a gente. A próxima escritura está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui em Hebreus 4, versículo 12, fica claro que a palavra de Deus, ela divide, ela separa. E aqui menciona alma, espírito e corpo, porque ele fala da junta e medula, que faz parte do nosso corpo, da nossa carne, né? Alma e espírito, então ela divide a alma do espírito, porque o espírito foi dado para a gente por Deus. E a alma é a nossa personalidade, é onde estão as nossas emoções, nosso caráter, a nossa mente, na verdade, está na nossa alma, que é uma coisa que faz parte de nós, é uma coisa individual, nossa. E o corpo, que é o templo do Espírito Santo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então é por isso que a gente precisa tomar sempre muito cuidado com o que a gente come, o que a gente veste, como a gente trata nosso corpo, quanta água a gente toma para fazer nosso corpo funcionar e para que a gente não tenha problemas de saúde, porque uma hora ou outra sempre vai acontecer alguma coisa, a gente vai precisar de um remédio, a gente vai precisar de um tratamento, mas a gente precisa tratar o nosso corpo com muito respeito, porque a palavra de Deus diz que quem destruir esse templo, Deus vai destruir essa pessoa, então existe a nossa responsabilidade em tomar conta do corpo que Deus deu para a gente. Tenho agora uma outra passagem, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. E nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aqui Paulo está falando para a igreja de Coríntios que nós não recebemos o espírito do mundo, porque o espírito do mundo é o diabo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós recebemos o espírito que vem de Deus. E o que é esse espírito que vem de Deus? É o espírito santo, é o espírito de Deus. Deus, hoje esse espírito que mora em nós, ele mora em nós por causa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele mora em nós e ele é o espírito santo, ele carrega o espírito santo, então nós carregamos o espírito santo porque ele nos deu esse espírito, porque através da morte dele na cruz e da ressurreição, ele hoje pode morar em nós, os cristãos. Mais uma palavra agora, em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Então o livro de Apocalipse, ele foi uma revelação que João, o apóstolo João teve, que veio diretamente de Jesus Cristo. E o que ele fala aqui? Que essa revelação foi dada para que ele mostre aos seus servos, aos servos de Jesus, nós, as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando o seu anjo, deu a conhecer a João. João, então, ele recebeu essa revelação para que ele pudesse repassar para todos nós. E por que que é importante ler a palavra de Deus? Porque a gente não consegue lembrar de todos os detalhes. Só que não é só importante ler, mas é importante praticar a palavra de Deus. Então como que eu pratico a palavra de Deus? Primeiro eu preciso conhecer o que é a palavra de Deus, né? Primeiro eu preciso entender o que Deus falou através dos seus profetas e servos, para que eu pudesse receber essa instrução. Então por isso que a gente precisa estar sempre em contato com a palavra. Porque a gente acaba esquecendo. Tem muita coisa, tem muita informação, tem muitos estudos mais profundos que a gente precisa entender. Por isso é tão importante a gente não esquecer de realmente estudar a palavra de Deus. Então o que que cada passagem quer dizer? O que que João quis passar aqui no livro de Apocalipse? Por que que ele viu tantas coisas diferentes, estranhas? O que essas coisas representam? O que que é a palavra de Deus? Então a palavra de Deus é o que faz a nossa fundação ser firme. Se a gente começa uma construção e essa casa não tem alicerce, a gente só vai colocando tijolo, cimento, tijolo, cimento, a madeira do lado para poder estruturar as paredes, mas a gente não tem um alicerce, quando chover, ventar, essa casa vai cair, porque não tem uma base forte, não tem uma fundação. E a nossa fundação é a palavra de Deus. Então a gente precisa ter o alicerce na palavra de Deus, para que a gente possa entender o que Deus quer da gente. Então para que a gente possa realmente saber como Deus quer que a gente ande, o que ele quer que a gente fale, como ele quer que a gente se apresente às outras pessoas, como tratar o meu irmão, como tratar a minha família, o que que eu vou passar da minha vida e da minha caminhada cristã? Como que eu vou conseguir alcançar alguém para Cristo? Quais serão as palavras que vão sair da minha boca? Por isso é importante a gente ter o entendimento e ter sempre refrescado na nossa mente a palavra de Deus. Quando os israelitas estavam no deserto, eles recebiam o maná todas as manhãs. O que é o maná? O que que é a comida? O pão que vem do céu? Jesus fala, eu sou o pão que vem do céu. E quem é Jesus Cristo na palavra de Deus? Se a gente for lá no primeiro capítulo de João, isso está muito claro. E Jesus deixou isso muito claro por um motivo muito específico. Para mostrar a importância de a gente todas as manhãs estar alicerçado na palavra de Deus. Abrir nossa Bíblia. Ler o que Deus tem para falar para a gente naquele dia. Primeiro João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que que é o verbo? É a palavra? O que é a palavra? O quem é a palavra? Jesus Cristo é a palavra. Quando a gente se recusa ou simplesmente esquece de buscar na palavra o que a gente precisa receber de Deus naquela manhã. A gente está se recusando a receber o maná que vem do céu. Porque a palavra de Deus tem que ser o nosso alimento diário. E é o alimento para o nosso espírito, alma e corpo. Então, por isso, todos os dias é importante que a gente busque na palavra o que a gente tem para receber daquele dia de Deus. Isso vem diretamente de Deus. Porque a palavra, lá na primeira passagem que eu li, toda escritura é inspirada por Deus. Então, quando a gente recebe essa palavra viva, a gente recebe vida espiritual. Se a gente não consome a palavra, se a gente não come desse alimento, nosso espírito vai enfraquecendo e a gente vai se afastando de Deus. Porque é assim que no mundo espiritual as coisas funcionam. Então, eu encorajo e, mais uma vez, eu realmente incentivo você a hoje abrir tua Bíblia e buscar na palavra o teu maná diário. Porque assim o teu espírito vai ter força para continuar firme e fiel até o fim. Deus te abençoe.